Depois de longo período de estiagem, chuvas raríssimas, a barragem Poço dos Marruás atingiu a sua capacidade máxima. Hoje o reservatório acumula o volume de água com a capacidade suficiente para abastecer cinco municípios do nosso semiárido. 293 milhões de metros cúbicos de água. É difícil olhar e não se surpreender com este novo cenário no coração do semiárido. É uma maravilha que a gente vê que o povo local vibra com essa água, que na verdade a água é vida. E para eles nada mais prolongar a vida nesse sertão, que é doído, é duro a vida no sertão. Depois de atingir a sua capacidade máxima, a bacia hidráulica ficou assim, totalmente cheia, alegrando muita gente da região. Muita alegria. A gente não tem nem o que dizer mesmo uma hora tão maravilhosa dessa aqui. Nos 200 metros de largura do Sangradouro, a lâmina d'água sobe gradativamente. O morador atento até percebeu quando tudo começou. Quando foi no sábado, uma hora da tarde aproximadamente, ela estava faltando um metro e meio. Quando foi no domingo, ela amanheceu com 50 centímetros para o seu transbordamento. Com tanta água assim, as comportas ficam semiabertas. Sensação de segurança para uns, receio para outros. A gente tem medo de acontecer, como aconteceu em várias cidades, em barragens por aí, mas está nas mãos de Deus. É a estrutura muito boa aqui, muito boa, muito bem feita. A barragem garante a perenização do rio Itaí, que recebe diariamente 5 metros cúbicos de água. E também, ao longo do trecho do rio Itaí, depois da barragem, muitos agricultores já dependem dessa água. E com essa barragem transbordando, com certeza a gente tem água aí para sustentar esse pessoal nos próximos 3 a 4 anos. Então é de muita importância, de grande importância para a nossa região, essa barragem que está transbordando. Poço do Marroá atinge a sua capacidade máxima e sangra pela terceira vez, depois de enfrentar uma seca prolongada. Cinco anos de invernos irregulares, tempo suficiente para o fornecimento d'água entrar em colapso nessa região. Mas não foi isso que aconteceu. Mesmo no período mais crítico da seca, a barragem conseguiu manter metade do seu volume preservado. Ou seja, 140 milhões de metros cúbicos de água. Água para abastecer cinco cidades e beneficiar mais de 20 mil pessoas. Depois da chegada da barragem, nós temos uma grande diferença. Hoje, nós temos fartura de água em abundância, tanto na cidade de Patos, como nas cidades que recebem água daqui de Patos. Então, tem uma grande diferença para nós, em tudo. Tchau, tchau.